Música Manuel Luiz Golcha e Rui Oliveira estão de parabéns! O casal conheceu-se há precisamente 20 anos na noite de Santo Antônio e desde então não mais se largaram. A relação sempre foi vivida longe dos holofotes, sendo que só recentemente é que os dois começaram a aparecer juntos em eventos públicos. Maria Sequeira Gomes fez questão de enfatizar publicamente a efeméride e foi em direto no Você na TV, da TVI, que surpreendeu Manuel Luiz. O Manel faz hoje 20 anos de relacionamento, exclamou a portuense nos minutos iniciais da emissão desta quarta-feira, dia 12 de junho. Espantado, Golcha ficou de boca aberta e riu-se. Mais tarde, confirmou. Por acaso, foi na noite de Santo Antônio, há 20 anos. E vou dar início às celebrações no próximo fim de semana. É um ano de celebrações. Com certeza, completou em jeito de brincadeira, não sem antes se ter atirado a parceira de apresentação. Tu és uma desbocada! Manuel Luiz Golcha e Rui Oliveira casaram-se em segredo às 12 horas do dia 6 de abril de 2018. O enlace teve lugar na Conservadoria do Registro Civil de Monforte, Vila do Distrito de Porto Alegre, onde a estrela da TVI tem uma propriedade. O apresentador do Você na TV alterou o nome para Manuel Luiz Nunes Souza Golcha e o companheiro para Rui Manuel Golcha de Oliveira Nunes. Tchau! Tchau!